A CIDADE NO BRASIL As feiras vão acontecer no domingo. Tem setores que já iniciam no sábado, por exemplo, o setor Fundac já inicia as feiras no sábado, a partir do final de semana de novembro. Por enquanto, as feiras vão ficar na segunda, mas essa foi antecipada para o domingo por conta do feriado de finados, que é amanhã, dia 2 de novembro. Então, a feira está acontecendo no domingo hoje. E veio bastante gente, viu gente? Está bastante movimentada hoje a feira, no domingo, né? Também está acontecendo a feira de Santa Cruz, no domingo também. E a feira fica no mesmo horário, que é na segunda. Aconteceu, está acontecendo de quatro horas da manhã e vai até por volta do meio-dia. E o setor Fundac já está aberto desde ontem à tarde, viu gente? O setor Fundac, ele sempre abre um dia antes. Então, eu vou mostrando aqui para vocês um pouco da movimentação. Eu estou indo lá para a avenida do Sesc, onde fica o setor Fundac, o setor Brasilite, fica uma feira de frente para a outra. O setor Fundac, o setor Brasilite, fica bem pertinho, gente. Também lá no final do Sesc, eu vou mostrar também onde fica o Paraguai. Então, praticamente, eu estou fazendo um tour aqui para vocês. Olha, como vocês podem ver, gente, o pessoal está vendendo muito, ambulante aqui na Rua Miguel de Sena, também na Avenida do Sesc, né? Vocês encontram aqui muita variedade do pessoal que vende em carroças, em banquinhas. E, sem falar que tem muitas lojas, né? Aqui também, com muita variedade. E agora, para vocês que já estão se programando para vir, final de ano, dezembro, né? Já estamos em final de ano, já é novembro, né? Então, antecipe, gente, suas compras. Porque não está fácil, não, viu? Essa fornecedora, fabricante também, não está fácil, não. Faltando mercadoria. Então, vocês já vão se programando. Se puderem vir antes. Olha que conjuntinho lindo. Se vocês puderem estar antecipando as compras, é melhor para vocês. Porque tecido está caro, não está barato, tudo está aumentando. E, final de ano, gente, não dá para ninguém, né? Vocês sabem, né? Mercadoria não dá para ninguém. E muita gente já está sem colocar nos boxes, na feira, né? E, com essa falta de matéria-prima, com a carestia também, fica um pouco complicado. Então, aconselho vocês aí a estar se programando. Se vocês estão juntando só para vir uma vez, se puderem vir duas vezes, no mês de novembro e dezembro, facilita, viu? Vai ser melhor para vocês. Olha, gente, já está de frente o setor Brasilite, viu? Já inicia aqui a Avenida do Sesc. E essa aqui, logo na frente, é a feira do setor da Brasilite. Vou mostrar também um dos pontos de referência, né? Que o pessoal costuma andar aqui como ponto de referência é o Posto Sulanca. Ali o Posto Sulanca, ó. E aqui é a feira do setor da Brasilite. Deixa eu mostrar um pouquinho ali, da movimentação, nessa avenida aqui do Posto Sulanca, descendo. Primeira-feira de novembro, dia 1 de novembro. Está acontecendo no domingo. Continua as barreiras de proteção, pessoal, aqui. Aqui é a Avenida Lorival José da Silva. A movimentação aqui da feira, dia 1. Aqui é o setor da Brasilite, pessoal. Está tudo interditado aqui, a movimentação está fechada lá embaixo, essa rua. Tem as tendas, com o pessoal verificando a temperatura, fazendo a higienização com álcool em gel, nas pessoas que vão entrando aqui no setor da Brasilite. Bem aqui o Posto Sulanca, ó. E é bem fácil de localizar aqui o setor Brasilite. Para quem pergunta onde fica, fica aqui. Aí a gente já vai caminhando aqui, que já é a Avenida do Sesc. Vamos caminhar lá para a feira Setor Fundac, que é bem pertinho, gente. É uma praticamente de frente da outra. Eu vou seguindo aqui. Olha, gente, aqui como está a movimentação. Aqui já estou na rua do Sesc. Deixa eu ver se eu consigo andar por aqui. Eu também estou com um carrinho aqui na mão. Está um pouquinho ruim para mim andar. Ainda estamos de frente ao setor Brasilite. Isso tudo aqui é setor Brasilite. Logo mais ali na frente, então, é o setor Fundac. Não dá para a gente ver direito, por conta que tem muitos ambulantes aqui. Olha, gente, já aqui, já inicia a feira Setor Fundac, Portão 1. Já ali, como vocês podem ver, né? Portão 1. E assim, vamos seguindo por diante. Lá aqui nesse muro, lá seguindo, vocês vão encontrar cinco portões. Eles estão numerados. Esse aqui é o Portão 1. E é dividido por ruas e quadras aqui. A numeração da rua 1 até a rua 30. Então, olha aqui, ó, Portão 1. E vai seguindo. A gente vai encontrar o Portão 2, 3, 4 e 5. E depois, gente, tem o outro lado, que vai até o Portão, eu acho que é o Portão 7, Portão 8. E assim por diante. Vai arrodeando e vai encontrando os portões, gente. Está bem complicadinho aqui para passar. Está bem movimentado aqui, gente. Aqui, ó, o Muro do SESC, ponto de referência também para vocês encontrarem. Portão 2. Desculpa, moça. Portão 2 ali, ó, Rádio Parque, Portão 2. Eu vou seguir pela calçada, gente, porque está bem movimentado aqui no meio. Fica melhor seguir por aqui para mostrar para vocês. Portão 2. Também entrada da feira aqui, onde fizeram também aqui o nome aqui, ó. Setor Fundarque. Logo mais à frente, vocês vão encontrar o setor do Paraguai. Está vendo, gente, como fica fácil. E achar aqui os setores. Vou caminhar até ali. Olha, gente, já chegamos no Portão 3. Lembrando que todos os portões estão numerados. Portão 3. Aqui já dá para ver o setor do Paraguai, gente. Está aqui na frente, ó. Setor do Paraguai fica bem aqui de frente, onde estão essas lonas ali. Deixa eu ir mais ali para mostrar certinho para vocês. Olha, onde estão essas lonas é o setor do Paraguai. Tem uma rampinha ali que dá para descer. E é onde vende bastante... Importados, né? Vende bastante peças importadas. Aqui, o setor do Paraguai. Aqui, já vamos encontrar também o Portão 4. O Portão 4 é referência, bem em frente ao Paraguai. Você quer encontrar o Paraguai, chega no Portão 4, que fica mesmo de frente, ó. E eu vou entrar aqui, gente. Essa é a Rua 28, Setor Fundarque. Olha a movimentação. Então, gente, eu entrei aqui. Vou encerrando aqui o vídeo. Foi praticamente um tour que eu fiz. Só para vocês localizar certinho quem vem, né? Para ver que os setores ficam pertinho do outro. Eu vou encerrando por aqui, gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.